Atenção, autoriza o árbitro, está valendo ABC e Alecrim, é o campeonato do Potiguar. Bola pra ele, de primeira pro Nen, se livrou o Nen, jogada é boa, o Kaique tá dentro da área, vem Nen, tocou pro Kaique, pra fazer, driblou o goleiro, olha o gol, pra fora! O Kaique mandou essa bola pra fora e que jogada do Nen, hein? Um toque bonito, hein? Diego Maia, eis o passe pro Higuinho, bola é boa dentro da área, Higuinho, bateu, Saulo! O Diego Maia fez o passe pro Higuinho, ele mandou pro gol! Aí o Fernandes, só dois do ABC na barreira, vem Fernandes, pé direito, vai pra fora! Mandou o pé direito, Saulo, eis aquele golpe de vista, né? Deixou a bola sair à esquerda do gol. E um domínio que fica tocando bola mais aqui atrás. Júlio César, mais atrás, essa bola é boa, finalização pra fora! O Júlio César atrasou pro Kaique, ele mandou pela linha de fundo. Olha lá, vai pela ponta direita, Júlio César, dentro do levantamento, a bola desviou, sobrou no Kaique, olha a chance do gol, olha o gol do ABC, a bola desviada por ali, sai jogando o Geilson! Essa bola ficou dentro da pequena área, ninguém pra botar pro gol! Ninguém pra botar o pezinho ali, pra botar pro gol! Autoriza o árbitro, está valendo, bola rolando, vem com a gente na tela do Esporte Interativo Nordeste. Ah, se livrou do primeiro, vem Lima, bola boa, o Lima faz o passe dentro da área pro Eri Belton, dominou, bateu do pé direito, gol! Gol do ABC! E que golaço, golaço, golaço do Eri Belton! Ai, pra cobrança o Bacabal, ai, botar o pé direito, o Bacabal, levantamento, toque de cabeça, sobrou dentro da área, olha o gol pra fora! O Quirino tava ali dentro da área, o Olávio mandou pra fora, beijo no replay, já eu conto pro que vem o Eri Belton, hein, o Eri Belton, faz o passe, o passe é bom, é pro Kaique pra fazer! Gol do ABC! É gol do Artilheiro no Campeonato Potivar! Não iria com sete pedras na mão pra cima do Zezé, não. Pintou o cartão pro Diego Maia. Meio vermelho, hein? Pintou o cartão por ali, o Eri Belton tá caído, a gente vai aguardar um replay pra ver melhor, né? Aí, agora sim, né, a gente vê, realmente, o Fernandes fez a falta no Eri Belton. Pro Reginaldo, sai jogando o time do ABC, o ABC vence 2 a 0, vitória importante na abertura da Copa Rio Grande do Norte, a Pintaleandro Saraiva de Oliveira. Final de jogo no Frasqueirão, 2 para o ABC, 0 para o Alecrim. Inscreva-se ao canal no Eri Belton, 2 para o ABC e 0 para o Valeu.